Flash pro Cozera realmente conferir, se alguém encontra o Fer, pega o JW de costas e agora sim, agora é aquele empurrão né, empurrão no flash, o Fer tá avançado, o Fer tem toda a info do mundo que não tem ninguém da nossa equipe pra cá, então só podemos estar na B, tem 3 jogos do BBR já em posição pra cá e é pra garantir esse jogo né, pra acabar com essa partida, o Brola agora vai aparecendo, tem ali o joelho escondido, escapa da Flash, o Felper caiu, o Felper apareceu, trazendo de volta, twist acelera, encontrando distância, Flash bem na cara dele, o Fer vai encercar, tá esperto com tudo isso existe, mas por quanto tempo ele pode ir pra trás, não o suficiente, não o suficiente, o Fer chegou e garantiu a vitória, MBR, confirma então 2...